E olha, a Polícia Militar de Paissandu recuperou uma motocicleta bis roubada e apreendeu duas pessoas portando drogas. Os suspeitos estavam em uma moto quando foram abordados pela polícia. Além da motocicleta roubada e das drogas, eles carregavam também uma faca e um simulacro. Um policial militar, o Cabo Vicentino, falou conosco sobre essa ação da polícia e sobre essas apreensões. Vamos ouvir. A equipe Rotam aqui da cidade de Paissandu, em patrulhamento tático pela cidade, avistamos aí no Jardim Bela Vista uma motocicleta de cor vermelha, que ao checar a placa dela estava constando com alerta de furto e roubo. Realizamos então uma abordagem aí com um dos indivíduos, localizamos já em sua cintura uma faca, em buscas também na motocicleta, no baú, localizamos um garfo que servia de chave mija. Provavelmente eles usariam aí para realizar outro furto ou roubo na cidade aí, junto com essa faca. Em ato contínuo, deslocamos até a residência dos envolvidos aí e localizamos um simulacro de arma de fogo, uma quantia de cocaína, crack, maconha, balança de precisão. Positivo, a Polícia Militar disponibiliza aí o serviço do 190, que é um serviço de emergência, que também pode ser usado para realizar denúncias, e também o sistema 181, o cidadão aí pode se utilizar para repassar informações para a Polícia Militar. Um menor também foi apreendido? Isso, um menor de idade e um maior de idade. Em toda a região, fazendo um ótimo trabalho, as ondas ostensivas que acabam resultando nessas apreensões. Muita gente diz, mas é uma quantidade tão pequena. Mas hoje os traficantes trabalham exatamente assim, com quantidades pequenas para tentar fugir do flagrante. E se caso aconteça uma possível prisão, isso é um atenuante, já que perante o juiz e perante a sentença, vão ver a quantidade de drogas que estava em posse dessa pessoa, isso acaba diminuindo a pena. Então não é que eles trabalham, ah, com um pouquinho, não. Isso tudo é uma estratégia para que eles possam permanecer pouco tempo atrás das grades. Isso traz um, apesar da quantidade pouca, um prejuízo significativo à nossa sociedade, às famílias, e àqueles que têm, entre os familiares, dependentes químicos. Então você deve pensar, ah, é uma tonelada que estava no caminhão. O problema é esse, passa uma tonelada lá, mas é difundido 10 toneladas em pequenas quantidades nas ruas das nossas cidades. Então o problema maior está aí, nessas formiguinhas que fazem o trabalho de mula, distribuindo essas drogas, que acabam trazendo prejuízos para toda a nossa sociedade. Parabéns a todos os policiais militares que divulgam, né, através aqui do Cidade Alerta do Trabalho e que a sociedade tende a agradecer cada vez mais.